Olá, boa tarde! Está começando mais um Jornal da Campanha. Na edição de hoje, confira algumas dicas que nós preparamos para presentear os pequenos no Dia das Crianças. Veja também a programação da Feira Centenária. Isso e muito mais, você sabe, é a partir de agora. Nós começamos o Jornal de hoje falando sobre a Expofeira. Ontem, a abertura oficial foi marcada por um seminário. Confira. Na abertura da Expofeira, a Associação e Sindicato Rural de Bagé realizou uma mesa redonda para tratar da atual situação e também do futuro do agronegócio. O Fórum Cenários do Agronegócio, preparando para o futuro, reuniu profissionais, estudantes e técnicos da área. No evento, foram discutidas as perspectivas do agronegócio brasileiro. No mundo moderno, a gente tem que ser competitivo para poder vender o produto, a matéria que se fabrica na prateleira do consumidor. Então, ao lado do marketing, é muito importante também a logística. Para você ser competitivo lá na casa, no supermercado, no armazém do consumidor. O debate, realizado no Complexo Cultural do Museu Dom Diogo, marcou o início da edição centenária da Expofeira, que vai até o dia 14 deste mês. Nós buscamos nesse Fórum justamente projetar quais são os cenários que nós vamos ter para as nossas principais comodidades, para que a gente possa orientar o nosso produtor e incentivá-lo a fazer os investimentos corretos. E para você, que não vai ficar de fora desta Expofeira, confira a programação para hoje e para a quarta-feira. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, tem oficinas de alimentos do Senar. Às 4 horas, tem remate de angos e brangos da cabanha Capa Negra. E às 7 horas da noite, é a vez da imprensa ser premiada com o troféu Mário Lopes. O evento acontece no Salão Nobre da Associação Rural. Amanhã, ao meio-dia, é o término da chegada dos animais. Às 2 horas da tarde, acontece a concentração de machos. E às 4 horas, é o julgamento de admissão. Às 8 horas da manhã, é a entrada dos animais. Às 11 horas e às 3 horas da tarde, tem oficinas de alimentos do Senar. Às 4 horas, acontece o remate de produção das estâncias Banhado e Santa Cecília. Já às 8 e meia da noite, é a vez das gineteadas. E o dia termina com o show do Che Barbaridade. Em seguida, nós voltamos com algumas dicas de presentes para o Dia das Crianças. É rapidinho!